Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, de início registro a elevada honra, a grande alegria de ocupar pela primeira vez esta tribuna e dela dirigir-me à mais alta corte do nosso país, inclusive porque é composta por alguns dos melhores professores, alguns dos melhores chefes e todas e todos que já tive, e todas e todos, sem exceção, magistradas e magistrados que já admirava de longa data e passei a admirar ainda mais no trabalho de outurno pela PGFN junto ao Supremo Tribunal Federal. Começo com um dado. Metade das mulheres grávidas são demitidas na volta da licença-maternidade. Esse dado foi manchete do Correio Brasilense em 12 de maio do corrente ano, citando o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Ainda ontem, um interlocutor dizia-me, se a lei de responsabilidade fiscal permitisse, o ideal seria vir a esta tribuna, do Supremo Tribunal, sugerir a declaração de inconscionalidade da incidência, desde que os empregadores assumissem o firme compromisso de não demitirem a mãe trabalhadora quando do seu retorno ao trabalho após a licença-maternidade. Faço três perguntas. Seria possível ter essa garantia? Seria possível essa corte exigi-la? E, por fim, aquela cruel estatística citada da manchete do Correio Brasilense seria modificada em favor da mãe trabalhadora no caso de declaração de inconstitucionalidade da incidência? Digo eu, a verdade é que alguém sempre custeará o indeclinável benefício do salário-maternidade. Ou será especificamente o empregador naquilo que lhe cabe no caso de constitucionalidade da incidência, ou será o conjunto dos contribuintes, no caso de inconstitucionalidade da incidência? O problema não está na tributação. Para encerrar, é devida a máxima lealdade à corte quando se ocupa esta tribuna. E eu devo dizer, com todo respeito, este benefício não é o único que sofre incidência de contribuição previdenciária. Não é. Cito apenas um exemplo. A aposentadoria que sofre contribuição de nativos. Então, que se restabeleça a verdade do que foi dito. Por essas razões, a Fazenda Nacional roga a declaração de constitucionalidade da incidência em discussão. Muito obrigado.